Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma cidade a cantar, uma mulher a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Como o sol, como a flor, como a luz, amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo, iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo, iguais a você. ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Aplausos